Surgiu a vaga de emprego, mas não tem condução Me falta grana no bolso para pegar o busão Daqui pro centro da cidade é uma caminhada Como passar na entrevista de camisa suada Me empresta vinte conto que eu te pago depois Mas na dispensa da cozinha já não tem mais arroz A última lata de leite que tinha também se foi Bom, o que conseguimos já ver de cara aqui O que eu gostei dentro do plugin Estamos falando do Amec 9099 O que eu gostei aqui Os agudos soam bem legais, bem bacanas Tudo bem, estou testando com presets na voz Acabei de baixar o plugin e instalar Você tem 14 dias para estar testando Mas gostei, os agudos soam bem legais O plugin soa bem, tem um som legal Vamos lá, esse Amec 98 Ele é Amec 9099 Ele na verdade provém do que? De um console, né? Que é o Amec 9098 9098i, tá bom? Da própria Amec Que, claro, foi desenvolvido, projetado O console analógico ali Desenvolvido, projetado por Rupert Neve Tá bom? Então a gente percebe uma característica, por exemplo Entre os plugins Este daqui, por exemplo E um plugin, por exemplo Da própria Brianworks também Que é o FoxWrite SC Você percebe alguma coisa em comum Entre os dois plugins Por exemplo, essa parte de listing Que tem lá no outro plugin Exatamente porque também vem Da emulação de um console do FoxWrite SC Que também foi projetado por Rupert Neve Então se tem coisas parecidas Tá bom? Assim como alguns outros recursos aqui Vamos lá, né pessoal? Então o que nós temos de interessante no plugin? Ele apresenta algumas novidades É uma primeira impressão do plugin Mas assim Ele tem filtro de high pass Low pass Tá bom? Falando por cima só um pouco do plugin Bem bacana Outra coisa que tem aqui Ele tem uma parte de gate Gate expander Bem completo Então Aquilo que eu sempre falo na questão Do channel strip Você não precisaria abrir Um outro plugin de gate Para estar gateando um áudio Porque Este aqui é bem completo Tá bom? Essa parte de listing Exatamente aquilo que eu disse Você consegue escutar A frequência que você está Trabalhando no gate Tá bom? Tem mais funções aqui Vamos entrar em detalhe Depois quando nós fizemos Um tutorial completo Continuando a parte nossa De dynamics Você tem a parte de compressor Você consegue ligar E desligar o compressor Isso é bom Para tudo que você vai fazer aqui Até para os equalizadores também Então você liga e desliga O compressor Compressor completasso Também Tá bom? Tem uma coisa a mais aqui Que é o knee Que é a curva O joelho ali Na compressão Tá bom? O release Tem um auto-release também Beleza? Tanto aqui Para a minha parte de compressão Quanto para a minha parte De limite Que ele tem Que é uma novidade Que você não vai encontrar Não tem nos outros Channel Strip Você tem uma parte De mix De fazer um balanço Entre o sinal processado Dentro desse compressor Ou aqui no limite Entre o sinal processado E o sinal limpo Então é uma novidade Bacana que você tem aqui Tá bom? Então a nossa parte de limite Aqui embaixo Após o compressor Tá bom? Esse limite Ele pode funcionar Como limite Ou então Com a função de clipe Tá bom? Então você pode fazer Essa mesclagem aí De acordo com o que você Tá trabalhando Uma coisa que chama atenção Bacana aqui Na questão 12 Da equalização Você pode desligar Cada banda de frequência Em separado Ou aqui embaixo Você desliga o equalizador Totalmente Tá bom? Seguinte aqui Ele tem Para as frequências Mais internas De dentro Que eu chamo Você tem um botão De notch Aqui Onde ele Te dá a opção De trabalhar Mais específico Naquela frequência Que você está trabalhando Sem mexer Nas frequências Do lado Tá bom? Outra coisa aqui Esse botão De X2 Aqui Isso aqui Tem também Outra característica Lá do plugin Da FoxWrite Ou seja Por que isso daqui Pensa o seguinte Aqui Essa frequência Aqui Está trabalhando De 500 A quase 4K Aqui De 500 Até quase 4K Esse knob Se você Modifica Ele vai passar A trabalhar De 1K Até 9K Tá bom? Então é interessante Saber disso daí É importante Dar uma observada Nisso Porque de repente A pessoa acha Que está trabalhando Uma frequência Não está Está trabalhando Outra frequência Acaba se perdendo nisso Tá bom? É isso daqui O equalizador Tem essa parte Daqui De funcionamento Dele Pré Pós Tá bom? Ou no modo Sidechain Legal aqui Que além do meter De volume Que nós temos aqui Nós temos também Um meter Onde ele vai mostrar O que está acontecendo Com o gate O que está acontecendo Com o compressor E o que está acontecendo Com o limite Então você tem Uma visualização disso Novidade Dentro do plugin É a questão De abertura De quantidade De estéreo Aqui neste plugin Tem isso aqui Muito bacana Né galera Muito interessante Claro V-Gain Que tem aqui também Que adiciona aquela quantidade De chiadinho De ruído Que tem Claro Favorável Dentro dos consoles Então isso aqui Deixa o som Bem interessante E as outras funções Botão de input Ganhe Multi Inversão de fase Você trabalhar nele No modo analógico Ou no modo digital No modo analógico Igual ele está selecionado Você tem dois canais Diferentes aqui L e R Mais canal Por exemplo 22 e 23 Par de canal diferente Se ele estiver no modo digital O canal É 22 e 22 Idênticos Tá bom Claro Você consegue Randomizar Tudo isso daí Tanto em cada modo Ou se você tiver Várias instâncias Do plugin aberto Numa mix Clica em all E randomiza tudo Isso significa Que cada instância Vai ter um canal De pares Diferente Muito bacana Né pessoal É isso daí Que nós temos aqui Tá bom Nesse botão azul Aqui ó Se você clica aqui pra cima Ele tem 72 canais Clica pra cima Vem mudando Segura o mouse E arrasta Você consegue mudar A quantidade de canais O canal que você está Trabalhando aqui Enfim É isso daqui É uma primeira impressão Do plugin Tá bom pessoal Uma primeira impressão Do plugin Mas é uma novidade É um plugin Que a Plugin Alliance Está trazendo aqui Tá bom É isso daí E vamos ouvir um pouquinho Aqui mais um pouquinho Então Vou testando o preset Aqui Mexer em alguns botões Pra vocês Surgiu a vaga De emprego Mas não tem condução Me falta grana No bolso Para pegar o busão Daqui pro centro Da cidade É uma caminhada Como passar Na entrevista De camisa suada Me empresta 20 conto Que eu te pago depois Mas na dispensa Da cozinha Já não tem mais arroz A última lata De leite Que tinha Também se foi Ai meu Deus Será que vou Eu não vou Esta é a minha luta Esta é meu desafio Mas eu sigo em frente Pois em Deus Eu confio Eu sei que os teus jantos Andam perto de mim Pois se não for a O Senhor O Senhor Seria o meu fim Pensar por que Falar por que Pensar o que Dessa situação Se eu já sei o resultado Confio em Cristo Confio em Cristo Só Ele tem a vida eterna Falar por que Pensar por que É isso aí Se eu já sei Está tudo errado Tchau Tchau Obrigado.